Montarem uma recepção pro Sheik digna de um recebimento de um herói. Sabe quando o americano chega lá, o herói desguerra? Você acha que eu tô... deixa eu falar um negócio pra você, o 4 de julho. Você acha que... Sabe quando o herói americano, o cara chega, desembarca lá, a população tá toda lá pra aclamar? O sniper americano, o Born in the USA. Você acha que a torcida do Corinthians amanhã deveria fazer com o Sheik? Igual a torcida do Corinthians fez em 94 com o Casagrande, naquele antológico jogo contra o Flamengo, no Pacaembu, que o Casão tava no Flamengo em 93, que o Casão tava no Flamengo, que o Casagrande sempre conta isso, que ele entrou em campo preparado pras vaias, pro xingamento. Volta a Casão, no lugar no timão. Casão pegava na bola, a torcida volta, Casão, teu lugar no timão. Teve gol contra de quem? O Casagrande. Lembra? O Casão fez o gol contra. Mas era pro Corinthians gol contra o Flamengo. Foi, a bola bateu nele, entrou, foi gol contra. Você acha que a torcida do Gui deveria fazer isso com o Sheik amanhã? Eu acho que nem tanto de pedir a volta dele, mas que deveriam fazer uma homenagem extremamente digna e justa, isso daí é fato. Já foi feito, mano. Não, 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 mas toda homenagem pra um herói é bem-vinda. Herói, herói é bom, herói. O cara fez dois gols, herói. Também, contra o Boca, que é o invicto da Libertadores em 2012. A la mana, a la mana, a la mana. Herói. Mas deveria voltar sim, eu acho que se eu fosse o Roberto de Andrade, eu fecharia um contrato com o Sheik pro Campeonato Paulista ano que vem. O Roberto sai que é janeiro. Tudo bem. O Emerson Sheik não sai nunca. O Corinthians deveria contratar o Sheik pro Campeonato Paulista e preparar uma despedida bonita e deixar ele jogar o Campeonato Paulista pelo Corinthians. Depois da entrevista que ele deu pro aqui com o Beja, teria contratado. Mas não precisa ser aquele contrato que... O Sheik tava lá na mão. Era uma coisinha menor do que aquele contrato que ele tinha antigo, mas acho que era um cara que podia ser muito útil pro time. Ele é um cara que ele é bom de vestiário, é bom de grupo e tá jogando bem. E o Corinthians deve dinheiro a ele até hoje. É, eu lembro disso. Eu entendo a devoção que vocês têm pelo Atlético. Não, não, não sei. Estou falando de todos os jornalistas. Mas do ponto de vista técnico, hoje pra esse time do Corinthians não faz o menor sentido botar o Sheik pra jogar nesse grupo aí. O time não tem estrelas, o time não tem... O time hoje é um grupo muito que funciona... Todo mundo é Caxias. Mas você pode estar dando ano que vem. Então, estou falando ano que vem. Vai ficar homenageando o jogador. O cara tá jogando. Se não homenageia aqui no Brasil, não homenageia. Primeiro é o seguinte, o cara tá em atividade. O cara não tá morando debaixo do viaduto. O cara tá em atividade, o cara tá jogando, o cara tem contrato com a Ponte Preta. É um atleta em pleno exercício da sua atividade. Ele tem que ficar agora pagando conta antiga. Não é só ele que jogou no Corinthians que estava na Ponte Preta. O Pablo jogou na Ponte Preta. O Maicon jogou na Ponte Preta. Então, ao invés de fazer uma homenagem, viu, senhor Maurício Borges Bando? Ao invés de fazer uma homenagem, podia pagar o que deve, que é muito mais pagado. Eu preferiria. Entendeu? Se eu entrar no campo lá, os caras começaram a me homenagear, eu falo assim, olha, você é um cara frio. Você não liga pra dinheiro. Eu prefiro ligar pra dinheiro. Eu falo assim, não liga pra dinheiro. É, live in America. De novo. Inclusive, ele é pego pelo subconsciente dele. Inclusive, eu vou te falar, o que tem de gente querendo receber do Corinthians, tem cara indo pra Aparecida do Norte, de joelhos de ré, se o Corinthians pagar. Você sabe que lá na Aparecida do Norte tem um setor lá da Basílica que é chamada a Bacia das Almas, né? Que você tem que... Não, o Corinthians já tem uma barraquinha lá, pra pagar a promessa lá. Mas, ô Pascoal, eu acho que... Todo mundo tá devendo o que o Corinthians tá devendo. É, mas o...